A tela mais parece uma pintura. O trabalho em preto e branco é da fotógrafa goiana Jordana Barali. É o registro da própria mãe admirando uma obra de arte na National Gallery de Londres, na primeira visita que a jovem fez à Inglaterra. A foto foi uma das inspirações para a exposição A Alma que Te Habita, onde Jordana tratou da interferência da cidade na vida das pessoas. E agora essa mesma tela vai para um lugar pra lá de especial. Nada mais, nada menos que o Museu do Louvre em Paris. É um museu extremamente renomado, quem não conhece o Louvre? É quase igual nós falávamos a respeito do Big Bang aqui em Londres. Então é uma oportunidade maravilhosa como artista, principalmente como uma artista brasileira reconhecida no exterior. A fotógrafa de 33 anos começou registrando casamentos em Goiânia. Morando em Londres desde 2019, ela agora literalmente ganhou o mundo com o trabalho. Por enquanto a gente vai ficar com certeza aí no Louvre, no mês que vem, e uma exposição particular minha na Embaixada do Brasil aqui na Inglaterra. A tela impressa em papel fine art, ou fina arte, traduzindo do inglês, entra na categoria de obras de arte, e vai ficar exposta no Museu Francês de 22 a 24 de outubro. No espaço, o Carrossel do Louvre. Se fosse combinado, não daria tão certo. A exposição termina justo no aniversário da capital onde nasceu a Jordana, e da qual ela tem tanto orgulho. Para mim é um orgulho muito grande, quando eu chego em um lugar e eu posso representar a Goiânia, e as pessoas olharem e falarem, nossa, Goiânia tem artistas como você nesse nível, assim, de conteúdo. Eu falo, olha, se você conhecesse a cidade, você se surpreenderia. Nós temos artistas maravilhosos, não apenas na área da fotografia ou na área visual. Então, vamos lá.